Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o Rafael de Tarso, que ele é Head de Marketing, eu vou até ler para não errar, e produto da Golnext Consultoria e Governança e Sucessão. Por que eu chamo ele aqui? Porque eu quero saber muito o que é Consultoria e Governança e Sucessão, mas vai contar um pouco da tua história de marketing, porque marketing é nosso mundo aqui, nosso pequeno mundinho, mas antes da gente começar esse papo, Rafa, eu vou pedir para você, que eu nunca peço, mas se inscreve aqui no canal, já taca o dedo nesse like aí, porque a gente está precisando muito dessa força, isso ajuda demais nosso canal, já está aqui com 140 episódios, é uma luta grande, um ano e meio, e essa força conta muito para a gente continuar esse projeto super bacana aqui em Curitiba. Então, bora bater esse papo aqui com o Rafael de Tarso. Rafa, vou te chamar de Rafa, porque aqui é casual. Vamos lá, eu quero começar primeiro. O que é Consultoria em Governança e Sucessão? O nome é muito glamouroso, parece que vocês dão consultoria para, tipo, Dom Pedro I, assim. Que é um negócio muito elite, me explica, vamos quebrar os mistérios. Pode deixar, pode deixar. Primeiro, obrigado, obrigado pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui a gente conversar um pouquinho sobre o tema, que é complexo, não é fácil. Eu mesmo, quando comecei a ter conexão com esse negócio de governança e sucessão, eu sabia um pouco de governança, governo, a gente faz aquelas conexões básicas. É, associação. Associação. E sucessão, putz, o que essa palavra significa? Parece que você vai fazer um trabalho para a rainha. Exatamente. A tia Beth. E tem a ver um pouco, né? A gente não está mais no mesmo tempo de impérios, enfim. Exatamente. Mas tem rainhas ainda, né, que tem poder até hoje, vivem não sei quantos cem anos aí que vai alcançar. Não, é reptiliano. Highlander. Highlander. A vovó Elisa sai nunca mais de lá. Mas na prática, cara, assim, o que é a ideia de governança e sucessão? Primeiro que a gente tem muitas empresas no Brasil, e 90% das empresas são familiares. Esse é um dado interessante. Isso independente do porte, ser grande empresa, pequena empresa, enfim. E aí, um dos desafios que se tem hoje é como é que eu consigo ter uma boa gestão para performar, para ter resultado. Então, né, você tem o teu negócio, tem a tua empresa, você sabe bem, você precisa cuidar de diversas coisas. Dentre elas, talvez um dia, quando você resolver se aposentar, uma das preocupações vai ser assim, mas e aí, quem que vai tocar esse negócio? Se você não tem um sócio, pode ser um caminho, eu posso buscar um sócio no mercado, posso trazer um profissional, mas tem a questão familiar. Muitas vezes você tem quatro, cinco familiares ali, filhos, irmãos. A mãe começou um negócio, e acontece muito isso, né? A gente vê. A mãe começou um negócio lá atrás, 30, 40 anos atrás, e agora o que eu faço? Um filho meu foi estudar engenharia, mas o nosso negócio aqui é alimentos. Outro filho não quer saber do negócio. Como é que eu consigo construir um processo, né? E aí tem conflitos, tem brigas, tem discussões. Mas como é que eu consigo definir um modelo para que essa empresa possa ter equilíbrio e longevidade? Então, o nosso trabalho, traduzindo assim, de governança e sucessão, a gente tem uma série de consultores que são, trabalharam em empresas como, vou dar um exemplo aqui, não sei se pode falar de marca, mas Avon, Avon, Boticário, empresas locais, empresas nacionais, que são consultores e ajudam essas famílias empresárias, a gente tem empresas também que não são familiares, mas a definir o seu processo de governança. Então, na prática, como é que funciona isso? Construturação de um conselho, por exemplo. Então, um exemplo prático, né? Bem legal, assim. Eu tenho necessidade de tomar decisões em conjunto com essa família. Então, eu posso trabalhar a família, montando um conselho de família, ou eu posso trabalhar a própria empresa, montando um conselho de administração para tomar a decisão. Ah, a gente está passando por um momento difícil, eu quero trazer alguém para me ajudar a pensar melhor o marketing ou a comunicação. Eu posso montar um conselho consultivo para traduzir e trabalhar esse processo. Então, em essência, o nosso caminho é ajudar a empresa a ter os instrumentos, alguns são obrigatórias e legais a partir de um determinado porte da empresa. Então, a empresa alcançou médio porte, grande porte, vai abrir capital. É, virou SA, já tem que ter isso. Tem uma obrigação. É obrigado. Isso. Ou franquia, processamento de franqueamento já deve ter. Franqueamento também exige isso. E aí, a gente tem feito um trabalho nesse sentido de, são mais de 180 projetos do Brasil até Estados Unidos, fora, né? E fazendo esse trabalho de acompanhamento dessas empresas e ajudando a organizar isso. E tem um outro lado que é muito legal, quando fala de sucessão, traduzindo também a palavra, né? Que é a parte dos herdeiros e a nova geração de conselheiros ou daqueles que vão assumir o negócio. E aí, cara, é uma coisa diferente, porque o que a gente tem hoje? Eu tenho um modelo tradicional de gestão, desculpa, quase destruí o estúdio. Nossa, o estúdio. Quase destruí o estúdio aqui, aperta um botão, cai. Mas a gente faz um trabalho também para que esses herdeiros sejam preparados. O Eduardo Valério, que é fundador do negócio, escreveu um livro, inclusive, sobre isso já há alguns anos, que leva em média 5 a 7 anos para eu preparar um herdeiro e um sucessor. Ou seja, imagina como é que eu vou trabalhar esse herdeiro e sucessor para que ele possa tocar o negócio. Então, um pouco do nosso desafio também é fazer com que essas pessoas, esse grupo de herdeiros e sucessores possam trocar ideias, aprender entre eles. Então, é um pouco desse desafio. Sim, sim. Mas aqui é a minha dúvida. Pensando nesse molde que você construiu agora, eu penso assim, uma empresa, uma rede de supermercado, o cara começou ali sozinho, só que ele não tem um filho. Ele tem 15 filhos com 3 esposas diferentes. E aí o cara, todo mundo quer morder, todo filho ali quer, vai, um ou dois saíram fora, mas aí começa essa briga. Exatamente. Deve ter muito desse problema, eu imagino. Muito, muito, muito. E é muito comum, sabe? É muito comum. E aí é nisso que vocês entram, do tipo, calma, calma aí, peraí. Isso, isso. Existe um lado, claro, se você pegar muitas empresas ou muitos empreendedores ou empreendedoras, tem lá o seu advogado de confiança, o seu contador, etc. Parte desse processo acontece com eles. A gente não entra nesse aspecto, a gente trabalha com parcerias. Então eu tenho contadores, né? E até às vezes a própria empresa indica. Mas a parte do conflito, da definição, da estruturação e até da maturidade, ou seja, como é que eu desenvolvo... Porque, vamos dar um exemplo, você falou, esse dono do supermercado, ele tinha um jeitão dele tocar o negócio. Ele tem uma forma de fazer. E ele não quer ninguém dando pitaco no jeito dele fazer. Mas como é que ele constrói essa passagem de bastão? Então a gente monta, por exemplo, um conselho em que ele participa, o filho começa a participar, os 15 filhos participam, se for o caso. Tem hoje, se fala muito em holding familiar, é uma palavra que está muito aparecendo nesse campo, que são famílias montando empresas para administrar o patrimônio. Então é um outro caminho. E a gente entra muito nessa parte da consultoria e do suporte a esse processo. Inclusive entendendo o perfil das pessoas. Que esse é um ponto que envolve a parte da psicologia, habilidades. Então assim, você conhece de administração, de finanças para você participar de uma reunião de conselho? Tem toda uma preparação para isso. É, então, pelo que eu estou entendendo, é meio que vocês que chegam para esse dono da empresa, o pai dos 15 filhos e falam, ó, o mais certo é o João que quer ele estar mais preparado. Aí ele vai falar, mas eu gosto mais, é do Pedro. Aí ele vai falar, é mais parecido comigo. Mas cara, ele é o que vai estar tocando. É vocês que meio que ajudam nesse processo de tomada de decisão do empresário. Perfeito. A gente, na verdade, tem uns instrumentos para ajudar isso a ser um pouquinho mais racional. No sentido de eu poder tomar essas construções, olhar para esses perfis, mas também criar situações para que as pessoas possam se desenvolver. Então é estático, né? Ah, entendi. E esse processo, assim, eu não posso dizer assim, tá, vamos pegar, eu faço uma análise desse supermercado, desse pai, desses filhos e falo, não, fulano, então tem mais propensão. E ele fala, não, mas o outro aqui no dia a dia me demonstra outras coisas que não vai aparecer, talvez, exclusivamente nesse diagnóstico. Então a gente faz um acompanhamento e a construção de situações para desenvolver essas outras habilidades, né? Então, assim, é uma mistura de mentoria, formação. Esse, o Rafa, esse é bom, mas ele é meio mau caráter, eu não sei. Eu tô com medo. Complicado, é complicado. E se uma empresa familiar que começa pequena, que a maioria começa, no Brasil tem esse modelo de começar, eu, por exemplo, tenho horror a isso. Eu não teria nenhum negócio com parente, nem com filho, com nada. Eu acho isso um erro. Na minha concepção de empresa, isso não funciona. Isso, uma hora ou outra, vai dar ruim. Na minha concepção, isso é a minha crença. Sim, sim. Pelo que eu já vi de outros, já vi dar certo, mas na grande maioria das vezes, isso dá confusão. Sim. Mas vamos supor que deu certo, essa empresa familiar começou pequena, cresceu, e já vem também as sucessões, começam a trabalhar. Ah, aquele filho de 15 anos começa o primeiro emprego, é dentro da empresa. Isso começa a tomar uma proporção, mas daí começa a vir a bagunça. Porque a família, ela consegue, eu penso isso. Sim. A família consegue manter o negócio familiar quando ele é meio pequeno, quando ele tá meio na rede de todo mundo, tá todo mundo olhando. Mas vamos supor, abriu duas, três lojas, ou sei lá, começa a virar uma... Cresceu o negócio. Cresceu o negócio. Isso meio que na minha concepção começa a dar bagunça e fica com caráter meio amador. Por isso que eu não gosto de nada familiar, porque me dá essa impressão de ser amador. Porque as relações são outras, né? É. Você tem além disso. O que acontece, tá? E a gente tem... No Brasil existe, e aí é uma característica nacional, se não que isso não tenha problema nos países. Mas muitas empresas morrem na segunda geração. Elas fecham, acabam. Simplesmente por uma dificuldade de gestão, pela forma como o fundador tocava, ou pelas relações que ele mantinha, ou a forma como ele conduzia o negócio. Mas o que acontece hoje? Existem muitas empresas que perceberam isso já. E por isso que eu, né, quando você fala assim, pô, mas esse negócio é muito específico de você. É porque existe uma demanda justamente desse suporte na construção disso. O melhor momento, né, e algumas pessoas perguntam, mas quando que eu começo esse processo, né? Na verdade, quando nasceu a empresa, é legal que você defina isso, seja com teus sócios, seja com a tua família, porque indiretamente ou não, vamos citar um caso aqui, né, longe aqui de citar. Esse cara do supermercado que você citou, então que a gente nem existe, esse personagem, ele faleceu, mas não deixou nada escrito, nada definido, nada conduzido. Quem que automaticamente vai ter que lidar com isso? São os filhos, a esposa, enfim, quem for. E se isso não tiver bem claro e bem definido, ou esse negócio morre, ou eles vão passar pra mão de alguém pra poder fazer essa gestão. Então, aí entra também esse trabalho. O que que eu acho que acontece aí, respondendo a tua pergunta especificamente agora, o que você falou? É, não, se vocês atendem essa galera que começa a se expandir, é. Sim, 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 aí o que acontece? Nesse processo, a gente faz muito trabalho de entender o perfil, né, dessas empresas, mas mais do que isso também é começar a conduzir essas pessoas pra que elas possam construir os instrumentos lá, um instrumento de governança, um modelo, deixar isso registrado. Daí a gente chama alguns parceiros pra entender o negócio. Em geral, ninguém quer começar nessa fase. Normalmente as pessoas estão, quando elas estão numa fase mais de passada de bastão, ou estão com o receio, o pós-Covid, por exemplo, né, a gente falou aqui agora, todo mundo fala pós-Covid, antes Covid, mas aconteceu muito e muitas pessoas que não tinham essa preocupação começarem a olhar pra isso. Então, pra esse exercício de como eu vou conduzir, o que que eu vou deixar escrito, como é que eu vou fazer. E não é só testamento, sabe, é até modelo de gestão. Como é que eu preparo essa geração e em que cargo. E se eu não tiver essas competências, como é que eu escolho alguém pra trazer isso se eu quero que essa empresa continue, né. Então é um pouco desse processo. Às vezes, só um minutinho, Lola, pega o volume, tira todo o volume da TV, porque eu tô escutando bem de baixinho aqui, por quanto eu aumentei a TV. Tô escutando bem de baixinho o som da vinheta. Olha, agora... É, não sei se eu tava pegando, mas... Você ouviu? Você ouviu? Não, não pegou no microfone, mas eu tava aqui incomodando. É, musiquinha. Mas, por exemplo, deve acontecer... Eu tô querendo ver todos os quadros... Claro, claro. Porque eu acho que quem tá assistindo, se tiver interesse, vai entender esses caminhos. Sim, sim, sim. Tá, sou empresário bem-sucedido... Eu vou dar o meu exemplo aqui. Aham. Não. Sou empresário bem-sucedido. É questionável, viu. É questionável. Vai chegar lá. Tá, mas sou empresário, tenho produtor aqui há seis anos. Sim. E eu não me preocupei com essa sucessão. E aí, um pouco do meu filho mais velho, realmente, ele tem algum conhecimento técnico. Trabalhou comigo na adolescência. Aham. Mas ele seguiu um outro caminho completamente diferente. Ele tá fazendo economia, tá mexendo com o mercado financeiro, muito oposto disso. Sim, sim, sim. E ele nunca curtiu. Vamos supor que, cara, eu quero que isso toque. Eu quero tocar esse negócio, mas eu tô cansado e eu preciso de ajuda e eu não tivesse essa galera aqui. Aham. Tá? Eu fosse outra situação. Aham. Vocês preparam um profissional pra assumir? Como é que funciona? É um aposento sem perder a empresa? Como é que é? Na verdade, assim, o grande trabalho, primeiro, é entender esse teu contexto, né? E aí tem um... Por isso que, assim, muito do que a gente faz é um pouco sigiloso, assim, pelas relações que a gente tem com essas empresas. Tá. Porque é o nível de confiança que você constrói, né? A gente tem uma ideia, a média das empresas que a gente tem trabalhos são quatro anos e meio, cinco anos. Tá. Então a gente fica um longo tempo entendendo, inclusive, o teu perfil. Tá. O que você quer pra tua vida, pra onde você quer ir, etc. E se você já tem um prazo pra isso, porque isso vai definir também. Aí a gente tem esses consultores, a gente constrói um plano pra você, em conjunto, e a gente vai analisar quais são as possibilidades. Então a ideia não é que a gente traga algo fechado e diga assim, olha, você tem que seguir o caminho A, B, C, D. Não, mas existe... Existem caminhos possíveis. Mas isso seria um caminho de eu falar, meu, comprata um CEO que vai tocar a tua empresa... Exatamente. A gente pode olhar pra isso, identificar, mas quem vai fazer esse trabalho não é a gente. A gente não vai atrás desse CEO. Ah, vocês não vão atrás desse CEO. Não, não, a gente não trabalha nesse... A gente trabalha na construção do teu plano de sucessão. Ah, que é justamente ajudar... Que é justamente te ajudar... Que é justamente fazer um desenho. Isso, pra você ter a clareza disso e até as ações, se for o caso. E aí a gente pode buscar, isso é um caminho que a gente pode fazer com parceiros, ou pra formar, ou pra trazer, ou até pra te ajudar nesse processo de tomar uma decisão. Isso é muito interessante. Então, assim, ele entra muito mais quase numa mentoria, né? Num trabalho que eu vou traduzindo aí pro mundo das startups. Mas é uma mentoria e acompanhamento teu do teu desenvolvimento, seja como um presidente de conselho, que futuramente, o que você vai fazer? Uma das situações que é mais comum, quando você falou no supermercado, a gente atende até essa rede, você comentou e eu falei, caramba, a gente trabalha muito forte nessa linha. Você vai pra esse caminho da aposentadoria, a primeira coisa que você faz, você monta um conselho, traz lá essa gestão, então pode ser um CEO profissional, pode ser um familiar, e esse conjunto monta um conselho a partir disso que você é o presidente desse conselho. E você vai acompanhar os indicadores, performance, aquilo que você acha importante e discutir as estratégias, isso mensalmente, a cada dois meses, pra ver como é que tá a condição do negócio. Até o momento você fala assim, cara, eu não quero saber mais, né? Eu só quero saber a hora que entrar no meu bolso lá, né? O recurso, mas vocês toquem aí, você vai dando autonomia. Então esse é o padrão. Só que a gente tem ainda poucas empresas no Brasil, tirando as maiores por necessidades e questões legais, as pequenas e médias empresas têm pouquíssimos trabalhos nesse sentido. E o que a gente percebeu, por exemplo, você falou em franquia, né? A gente já conversava sobre franquia. Pensa nessas grandes marcas que têm várias franquias. Muitas dessas franquias são empresas familiares. Então às vezes você hoje tem uma loja da marca XYZ. Cara, uma das preocupações dessas grandes empresas é como é que vai suceder o negócio porque criou uma relação contigo. Você vai continuar a marca? Você tá num ponto de venda estratégico lá. Então o trabalho nosso que a gente faz também, com esses grandes grupos, é ajudar a formar e preparar esse plano de sucessão ou até essa governança pra ter transparência, clareza nos dados e na gestão dessas empresas franqueadas. Isso é um outro nicho interessante, assim, porque a gente tem uma base comercial no Brasil muito grande, né? 70% dos negócios estão ligados ao comércio, e seja uma grande cidade, uma pequena cidade. Se meu pai tivesse visto esse lance de sucessão, tivesse entendido isso, cara, hoje eu seria o Caíto Maia. Sério, cara, não é piada. Acho que é a primeira vez que eu conto. Meu pai era do ramo ótico. Sim, sim, sim. Meu pai era importador de óculos. Ele era um cara que distribuía pras óticas. Que legal, cara. Então as animações de várias marcas e tudo mais. E eu lembro de ter 15 anos, eu era sempre... Eu falei, pai, antes de... Qual que é? De Chili Beans. Sim, putz. Eu vivi no meio de estoque de óculos, e aí eu vi um monte de óculos jogados, óculos de sol, não sei o que. Eu falei, pai, por que a gente não monta com 15 anos? Cagou pra mim com 15 anos. Porque eu cagaria pro meu filho com 15 anos. Pai, por que a gente não monta um quiosque? Olha, juro por Deus, pros meus filhos. Montamos um quiosque no shopping pra vender esses óculos de sol aí. Cara. Bota uma marca. Pensa na visão. 15 anos. Eu tinha 15 anos de idade. E aí, depois de um tempo... Chili Beans! Chili Beans! Meu pai cagou pra mim. Tipo, não, isso não funciona. E aí veio a Chili Beans e o Caíto fez... Cara, você tocou num ponto... Exatamente isso, cara. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto muito legal que acontece muito, tá? Que é, assim, conflitos de gerações. É? E o que acontece hoje? Uma das coisas que a gente percebeu que é um caminho, e a gente tem feito isso, é ajudar as empresas a montar conselhos de herdeiros. Além da questão da gestão, governança e tal, os herdeiros, e a gente tem casos de clientes que eu tenho lá 7, 8 herdeiros da mesma família, e aí que vem a importância de definir regra também. Como é que eu entro nessa empresa? De qualquer jeito? Quer dizer, eu sou filho. Qual que é a tua, né? Quais são as suas condições pra assumir o cargo aqui, sei lá, gerente comercial da empresa? Ah, não, eu sou filho do dono. Isso já não funciona também nas empresas profissionalizadas. Então, o que você tem? Você tem provas, você tem critérios, ele precisa passar por várias áreas. Então, isso é construído nesse momento. E a parte de conselho de herdeiros, eles tomam decisão e aprendem sobre assuntos que são da pauta da empresa e constroem a melhor forma de chegar a isso pros donos, pros, né, no caso, pros pais e como apresentar isso. Isso tem sido um diferencial nosso lá, é bem interessante, tem, cara, é muito interessante isso. Até comentando um paralelo. Tem muitas filhas, mulheres, porque esse é um mundo corporativo do alta gestão e tal, né, e você vê várias discussões sobre diversidade, que ainda a gente tem muito homens, muitos homens que são predominantemente os participantes das cadeiras de gestão e negócio. E tem muitas herdeiras buscando a gente pra justamente fazer um trabalho, né, de organização de conflitos, estruturação entre a família, conhecimento, pra elas se prepararem, né, pra ocupar esse espaço de herdeiras e sucessores. E isso é uma mudança bem grande no Brasil, que tem, vou dizer pra você, nos últimos dois anos aí, tem crescido. Que legal, cara. Não, e esse preparatório, ó, quer ver, por exemplo, eu só conheci o flow, que levou a tudo isso, eu vivei o primeiro... Meu filho virou pra mim, pai, você já viu isso? Olha que legal. Eu parei pra... Sim, sim. Pra ver, então... E veio uma geração que... Esse conflito de geração é muito impressionante. Que veio uma geração que tá mais antenada, que domina um TikTok, domina aí, às vezes, o cara ali numa empresa que tá começando a crescer, tá ignorando, né, que TikTok é dancinha. Quem é mexendo com isso aí? Mal sabe usar o WhatsApp. Nem quer usar. Nem quer usar. Não quer nem saber. É reciclência, né, e às vezes a empresa precisa daquele gás às vezes de um filho de 18 anos. Perfeito. Que tá ali no gás, nascer, sabe o que tá rolando. Sabe por quê? Porque ele tem uma linguagem. É. E ele conseguiu... Ele não desenvolveu isso porque ele foi preparado, mas é porque ele veio, ele nasceu nesse contexto. Nasceu nessa geração, nesse contexto. Isso. E as empresas, a gente percebe que tem uma maior flexibilidade e conseguem também incorporar essa nova geração. E eu digo no sentido não de tomar a decisão final, porque muitas vezes ainda, né, existe uma responsabilidade sobre aquilo. Mas como é que eu consigo criar mecanismos e espaços pra que eles possam ser ouvidos? Porque eles têm uma linguagem diferente. Quem vai estar comprando daqui nos próximos 5, 10 anos é essa geração. É essa geração. Então como é que eu faço trabalho? Então é desafiador nesse sentido ainda. Eu acho que poucas empresas têm essa abertura, mas eu vejo também muitos pais preocupados em fazer o que você falou. Como é que eu trago o meu filho pra dentro? E assim, não é você dar pra eles os caminhos, mas é você fazer com que ele experimente algumas coisas diferentes na empresa. Então, pô, hoje você vai catar cabo aqui e vai participar disso aqui. Amanhã, amanhã você tá editando alguma coisa, né? Tô trazendo o teu exemplo aí. É, foi o que ele fez. Odiou e foi fazer economia. Então ele percebeu qual é o caminho. Não, não, não. Cara, é engraçado, mas é verdade. Isso acontece. E muitas vezes, pode ser que lá na frente, por isso que eu falo, isso não é um processo estático. Não adianta a gente achar que... Pode ser que a cabeça dele mude. Pode ser que surjam oportunidades e que ele, pela vivência que ele teve contigo, ele vai ser um economista diferente. Sim. E isso ninguém vai tirar dele. Então assim, eu acho que a grande, claro que existe uma série de valores que a gente quer passar, mas o mais importante, se eu tenho um negócio e eu quero que o meu filho participe, também não adianta eu querer empurrar o troço. Mas como é que eu organizo oportunidades e formatos se ele quiser, que pode ser uma condição, ou se ele não quiser e ele vai ser herdeiro, porque ele pode ter resultado aqui. O resultado pode ser dele. Eu tenho um gestor aqui atuando, mas tá lá no presidente de conselho e ele é conselheiro também, participando com as ideias dele, com a visão do mundo dele de como esse negócio pode evoluir ou não. Então ele pode participar de maneira diferente que é estar no dia a dia, sabe? E eu acho que falta um pouco dessa percepção às vezes do dia a dia nosso empresário, a gente fica naquela, cara, mas o cara ou ele é dono ou ele não é dono. E pra ser dono tem que ser igual o meu modelo de gestão. E eu acho que há um espaço aí pra quem estiver ouvindo a gente aí, se você tem um filho, enfim, tem um familiar, ele pode participar de outras formas, né? E não necessariamente só como um cara que tá ali no dia a dia na operação. Cara, vocês precisam urgentemente, mas assim, cara, tem uma empresa que precisa muito do serviço de vocês, chama Rede Globo. Opa, é verdade, familiar. Porque, pelo amor de Deus, ô, parou no tempo, hein? Cara, tem umas coisas que... Essa parou no tempo mesmo, os caras não conseguem, eles não... É nítido... Eles estão com muita dificuldade, né? Dessa sucessão, eu acho que os caras não querem largar o osso. Tem isso também. Os caras não se atualizam, estão perdendo audiência, estão perdendo tudo, porque não conseguem trazer a Globo pro atual. Pro modelo, né? Eu tenho certeza, mais do que a absoluta, que tem esses sucessores prontos pra fazerem isso. Isso é certeza. E alguém não tá... Alguém ali não quer largar o osso. Você falou da relação ao poder é complicado, né? Poder. Alguém que tá lá chefão, não sei que hoje quem é chefão da Globo. É, eu também não tô por dentro dos... Não tô por dentro. Aliás, não tô por dentro da Globo há anos que eu não assisto. Mas assim, eu acompanho. Sim, sim. E você vê, cara, às vezes você vai num restaurante no bar, você vê o programa de TV, você fala, Deus, Deus do céu, tem umas coisas que estão há muitos anos, né? Muitas. Mas sabe o que fazer um contraponto legal aqui? Só pra você ver como é que as coisas... Que ainda tem um lado que assim, nós fomos uma geração, eu não sei, né? Eu tô com 40 anos. Eu também. Então, assim, a nossa geração, eu fui criado pela televisão. Sim, eu também. Cara, e assim, pra mim era mudar o canal, eu tinha o horário do programa que eu ia assistir, os desenhos que eu gostaria, né? Sessão da tarde, né? Exatamente. A gente é essa referência, até os trejeitos a gente às vezes acaba copiando. E cara, essa construção de eu ter outras opções com o digital e agora vindo, né? O modelo do YouTube, todo esse processo, né? Como falando, mas todos esses canais de vídeo, você ter mais opções. Por um lado, ele causa pra gente uma certa dificuldade de tomar decisão porque que é mais legal a gente assistir. Mas por outro lado, você tem essa... Hoje você tem a oportunidade de discutir temas com uma profundidade maior que a TV, cara, ela é massa, né? E assim, né? Fala que eu te escuto, né? Exatamente. É esse o processo. A gente fez um negócio bem legal, comparando você falando da TV Globo, a gente fez uma reportagem discutindo... Eu não assisto novela, tá? E até peço desculpa para as pessoas que assistem, mas eu não assisto. E é assim, Pantanal, que é essa novela que tá passando aí, a relação pai e filho, porque lá tem uma discussão sobre o pai que é o dono do agronegócio lá e o filho que quer vir com ideias novas de sustentabilidade. E tem uma discussão lá entre os irmãos, quem que assume e tal. Eu não assisto também, mas eu já... É, o pessoal comenta, né? E aí o pessoal comentou com a gente e falou, pô, vamos fazer uma relação para explicar a importância da sucessão e da governança nesse sentido. E cara, o que você falou, não é um processo simples, não é fácil, então seja uma rede Globo, né? Seja uma empresa menor, você tem conflitos entre pessoas, então no fim do dia é sobre relacionamento, né? E aí o que a gente fala, assim, a importância de você conhecer alguns instrumentos desse, entender e gastar um pouco de energia para dizer assim, cara, eu parei para pensar se acontece alguma coisa comigo, enfim, não estou falando desse lado negativo, mas como que eu quero para essa empresa daqui a um tempo? E será que isso aqui não pode gerar uma oportunidade para a minha futura geração também ter acesso a um mundo melhor? É diferente, né? Muitos pais, pelo menos meu pai, falam assim, ah, para você eu vou tentar deixar uma casa, né? Pais brigam para isso. E a gente tenta o quê para os nossos filhos hoje, né? Muitas vezes a gente quer deixar conhecimento, deixar alguns valores, porque, cara, o mundo está tão dinâmico que o que a gente faz hoje não necessariamente e vai ter espaço amanhã. Exatamente. O próprio conceito do podcast, tudo isso, né? Cara, cresceu um monte, algo que tem uma baita oportunidade, mas será que daqui a 10 anos ainda as pessoas vão estar nesse conceito trabalhando nisso? Ou dispostas a ouvir, né? Não, tem que pensar que tem que ficar inovando e inovando e inovando e inovando e inovando, não tem jeito. Daqui a pouco o formato que a gente faz aqui já não funciona, mas vamos para um raciocínio lógico. O programa de rádio tem até hoje bomba. Perfeito, perfeito. Então está ali. E eu escuto o rádio, tá? É o formato que funciona. Exato. Entendeu? O podcast só pegou aqui a mecânica do rádio, só que o rádio ainda é pautado, ainda tem uma mecânica. Sim, sim. É um papo solto, coisa que ninguém tinha visto ainda. O que foi a novidade? Por que o podcast em placa? Porque é um papo, é uma conversa. Obviamente, eu vou te fazer perguntas porque as pessoas falam não, mas é entrevista assim, não, não é bate-papo, porque em placa que está falando é bate-papo. Por que que é bate-papo? Quando você conhece uma pessoa a primeira vez, tira o cenário aqui e vamos trocar por um churrasco e eu parei para cinco minutos. Não te conheço, churrasco de pessoas em comum. Acabei de te conhecer no churrasco, estamos sentados na mesa que está servindo carne e está tomando chope. Esse é o dia a dia. Não te conheço, vou te conhecer agora. pô, o que que você faz? Trabalho na governança, sou marketing do produto, produto da governança, sucessão, e aí eu falo, cara, que legal, o que que é isso? E é isso. E a mesma coisa em relação ao vídeo, pô, como é que vocês trabalham, o que que vocês fazem, como é que é podcast, o que que é isso? O que que é isso? E essa é a troca, e essa é a troca que a galera quer ver, que é um papo genuíno. Não está pautado em perguntas pré-produzidas, não tem um roteiro, então você pergunta, o que que a galera está acostumada? O programa de entrevista a talk show, que é 100% roteirizada. Sim, sim. É 100%, as perguntas e as respostas, quando senta o Danilo Gentili lá com o convidado, aquilo já foi, já aconteceu com a produção. Aquilo vira, né, vira quase que um teatro, né, um filme, né? É um teatro, é, por isso que é talk show, porque o que que o Danilo Gentili faz? Ele apela pro show, do que pra entrevista. Entretenimento mesmo. Exatamente, ele não fica ali, ele faz algumas perguntas de improviso, claro que faz, mas aquilo é roteirizado, e aí é pouco tempo também, então a pessoa senta lá bonitinha, ela tem 20 minutos pra mostrar o que ela é. Exatamente. Ok, funciona e funciona. E é um recorte pensado, né, que você fez? É um recorte pensado, é tipo o corte, que hoje tem no podcast. Sim, sim. Só que o podcast aqui a gente tá tendo um papo livre, cara. Ah, e é muito legal. Conhecendo, conhecendo a tua empresa, o que que é, as minhas perguntas são genuínas, pode ser uma pergunta idiota, mas é genuína. Perfeito. Porque quem tá assistindo pode ter a mesma pergunta idiota, e é natural, pra você, pô, quando alguém me pergunta você é estúpida de vídeo, assim. E é um desafio, né, pro outro lado, porque a gente também aqui, cara, eu me preparei, né, entre aspas, pra gente poder, ó, vou dar essa resposta com base nisso. Não, cara, a gente vai construindo. Vai construindo. E é muito legal isso, porque é o que é o dia a dia, né, às vezes você quer fazer uma pergunta, e é o que você falou, as pessoas querem nesse espaço do podcast, poder ouvir um pouquinho a mais. Se me interessa, ela escuta aqueles 3, 4 minutos e fala, pô, vou ouvir mais. Exatamente. Curti, quero saber, esse negócio tem a ver comigo? Tem a ver comigo? Se chega isso na pessoa que tá nesse momento, numa empresa, e o cara tá nesse momento, pra ele é uma prestação de serviço incrível, que ele não vai ver na pauta da RPC, ou na RIC, ele não vai ver isso. Não é o dia a dia, é? Se ver, vai ser uma coisa muito pautada, e vai ser, não vai funcionar. Esses dias eu tava brincando, eu tava falando da TV, né, na hora do almoço lá, os caras mostrando uma planta, que não sei o que, eu falei, cara, tem tanto assunto importante, né, parece que falta pauta, né, muitas vezes, nesse modelo tradicional, né? Falta porque, assim, não chega a ter, não tá no radar. Não tá no radar. Qual que é a minha missão aqui com o Curitiba Podcast? Botar pessoas, empresas e, sei lá, cultura no radar do próprio curitibano. Isso é ótimo. Ou das pessoas. E aqui é muito rico, né, cara? A gente tá vivendo um modelo, um ecossistema processacional. A minha briga é que Curitiba, qual é a minha briga? Eu sou de São Paulo, moro, há seis anos. O que eu, deixa eu ver de gente... Eu sou de prédio criado pela Vó em Rua Sem Saídas, conhece essa? Curitibano, raiz. Raiz? Eu sou também de prédio. Tô brincando. Você viu quanta de galera foda saiu aqui de Curitiba, foi morar em São Paulo pra acontecer, que parece que aqui a galera não tá enxergando. Não vê. Ninguém tá me vendo ainda aqui direito. Não tá vendo o trabalho que eu quero fazer. Claro que isso aqui é um negócio, que eu ganho dinheiro, que eu quero ver bem, que essa é a grande flow. Tudo certo, isso não é um crime. Sim, sim. Mas isso, eu tô botando pessoas aqui que o curitibano começa a enxergar. Nossa, que legal. Ou até a TV assiste isso e vê como pauta. Sim, como oportunidade. Como oportunidade. Olha que legal esse assunto, vamos colocar, viu, no Curitiba Podcast, vamos colocar como pauta na TV. Isso já aconteceu aqui. Ah, legal. Você entendeu? Você pega, opa, não tava no meu radar. Agora tá, eu vou botar isso na televisão. É, e a cidade, pelo menos assim, eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos envolvidos mais com esse ecossistema de tecnologia, startups, hora na indústria, hora no serviço. A gente já vai falar disso. Esse cara sabe tudo de inovação. Ah, imagina. Mas é super legal, cara, a gente vê o seguinte, o curitibano, a gente tem um pouco disso de se achar melhor que em muitos lugares. Então tem um pouco dessa coisa do... Ah, a cultura do europeu, Eu acho que pode. Esse tipo de se achar eu acho que tá no direito. O europeu, assim, aquela coisa da cultura europeia e tal, mas que todo mundo fala não fala com estranho, etc. Mas no fim das contas, o que eu percebo, ainda sempre existe muito ego nesse modelo da gente conectar as pessoas de diferentes áreas. Ah, eu tô aqui no meu setor, eu cuido daqui, eu entendo desse grupo, eu não vou conversar com o cara do outro lado lá. E eu acho que isso aos poucos a gente tá começando a mudar, mas é um trabalho, né, cultural, então toda mudança cultural leva um tempo, pra gente se abrir mais e conectar mais. E aí eu acho que vem isso também. Se eu não me engano, o número que eu tinha é que 50% da população brasileira do Curitiba era de fora, que morava aqui. Então, você começa a ter essa troca e, cara, eu acho que isso é muito rico. E aí vai gerando esses negócios. Pô, você é um cara de São Paulo que tá aqui há seis anos, tava criando, criou um podcast pra valorizar a cultura, as pessoas que estão aqui, etc. Cara, pô... Quebrar o padrão, quebrar o status quo aqui. Eu quero quebrar isso. Isso é legal pra caramba. Precisa a pessoa, com a internet, com a... 2022, 2022. É, exatamente. Você acha que precisa que um artista ou um educador precise ir pra São Paulo pra ter reconhecimento? Isso funcionava há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Cara, eu tenho um caso... Que o cara precisava ir pra grande centro pra ter reconhecimento. Nessa área de comunicação, pô, o sonho da gente que tava na faculdade lá, eu tava em 2001. Você quer ir pra São Paulo? Pô, vamos pra São Paulo que eu trabalho nas grandes agências. Eu tenho um amigo que ele, o Vitor Beuling, tem um abraço pra ele se ele estiver vindo, depois eu vou mandar pra ele que eu falei dele, que ele é um ilustrador, cara, fantástico. O cara é sensacional. Já, ele fez pra Nike, fez pro mundo inteiro. Ele trabalha pra Nova York, os caras, um cara baita ilustrador. E ele mora no interior de Santa Catarina. Eu posso estar errado, ou no interior do Paraná, posso falar... Paraná ou Santa Catarina? Ele tá morando no interior e hoje ele montou um curso pra ensinar ilustradores a vender a sua obra, a sua arte, pro mundo inteiro. Sim. E o cara mora no interior e atende o mundo inteiro. Ele foi pra São Paulo, ficou um tempo e falou, cara, eu lembro que ele falou isso pra mim, minha vida, cara, aqui em São Paulo, não tenho tempo pra fazer nada. Eu fico ou trânsito ou trabalhando. Então, pô, eu vou pra uma cidade menor, crio meus filhos da maneira que eu acho importante, mas hoje eu consigo digital, fazer contatos e negócios com o mundo inteiro. Então, essa percepção, essa perspectiva é diferente do caramba. Eu tenho... Eu posso falar com algum direito de fala, porque eu tenho família no Rio Grande do Sul. Meus irmãos são gaúchos. Ah, perfeito. Então, eu tenho uma grande parte da minha família, não tenho muito contato, a não ser meus irmãos. que também estou devendo um pouco, que são gaúchos. E eu passava muitas férias lá. Eu fiquei muitas vezes lá com essa parte da minha família, na vida adolescente. O que é engraçado que o curitibano não tem? É essa que eu quero quebrar. Me fala uma coisa, você conhece algum programa de rádio do Rio Grande do Sul, do gaúcho? Eu conheci, eu da verdade, o pessoal do humor lá, que eu escuto de vez em quando, da Atlântida, que eu acho que... Atlântida? Não sei. Da rádio Atlântida? Que o pessoal faz lá, tem o... Como é que é o nome? Ah, cara, agora esqueci o nome dos caras. Mas assim, eu escuto de vez em quando... Eu sei qual é, só me fugiu o nome aqui. Você tem o nome não sei o que, é Inho, assim. É, né? Pretinho básico. Pretinho básico, eu já ouvi várias vezes e tal. Olha que legal. E a rádio Atlântida também, né? O que que tem no Rio Grande do Sul que eu acho o máximo? Que os gaúchos fazem? O gaúcho tá cagando pro restante. Ah, isso é verdade. Lá eles dão valor pro que é o de lá. É, é verdade. Então você pega bandas que são gigantescas, tem uma, eu acho que comunidade de ninjitos, tem umas bandas que são gigantes lá, são super ovacionadas lá. Não precisa sair de lá. Os caras também não estão fazendo a menor força pra que, né, agradar as outras. Porque lá eles, na terra deles, eles são grandes, são reconhecidos, conseguem ganhar dinheiro, conseguem a fama, conseguem tudo. Entendeu? E valoriza, né? Valorizam lá. É, é. Eles valorizam o artista deles lá, eles valorizam o empresário deles lá. Mas sabe o que tem uma coisa a ver com Curitiba? Você falou, eu lembrei, cara. Um tempo atrás, eu tava dizendo qual que é o símbolo da cidade de Curitiba. Até hoje a gente tem os símbolos aí que são, né, os parques, algumas coisas, o Museu do Olho, etc. Mas Curitiba era uma cidade de passagem. Então, diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que você tinha a fronteira, essa coisa do gaúcho, né? O caso de Curitiba, a gente sempre foi uma terra de passagem entre o Sul e São Paulo. Muitas vezes, a gente era, né, uma, não sei se é comarca, tá? Se é o pessoal que conhece mais história, me desculpe se eu falar alguma besteira aqui. Mas a gente era região de passagem. Então, o Curitibano aqui ficou com uma coisa assim, ah, o pessoal passa, mas não fica. Ah, entendi. E aí tem esse lado também. Vamos saber dessa história. Essa é a nossa formação do Paranaense. Aí quando você pega o Paraná, que é um estado, pô, sensacional. Eu, pelo menos assim, né, tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, eu trabalhei dois anos indo pra Manaus, no Polo Industrial de Manaus, 15 dias lá, 15 dias aqui. Quando você vê, por exemplo, o Paraná, a gente tem aqui, o agronegócio norte do estado tem uma cultura. O sudoeste tem uma outra cultura. Você vai lá pra Pato Branco, aquela região mais conectada com o Rio Grande do Sul. Ah, o pessoal é gremista ou é, né, colorado. Aí você pega aqui, Curitiba parece que se isolou no universo e você tem o litoral aqui, que é um pouco meio perdido. Mas, cara, quando você vai pra baixo ou pra cima, tá conectado mais essas regiões. A colonização é uma expansão de outras regiões. Então é interessante ver isso, que aí Curitiba tentou nesse modelo ir construindo como cidade referência, né, pra essa parte de gestão urbana. Aí vem toda essa história dos prefeitos, governadores. E hoje Curitiba é mais conhecida por ser um local, né, pra negócios. Inclusive, referência pra testar produtos, já foi mais. Mas é legal isso. Mas falta um pouco dessa nossa valorização. De valorizar aqui. Cara, eu vou dar um exemplo que eu consumo muito, que eu tenho alguma propriedade, porque eu conheço as pessoas. O berço da comédia stand-up foi aqui. Primeira casa de comédia foi aqui, que foi o Curitiba Comedy Club. Quem abriu, quem trouxe o stand-up pro Brasil? Diogo Portugal, que é Curitiba. Diogo Portugal, sim, sim. E mora em São Paulo, mora em São Paulo, sei lá. Cara, ele tentou um monte aqui. Era pra ser... O berço e toda... A galera tinha... O visorama que acontece aqui, mas que era um negócio já sensacional. Acho que ele parou de fazer, não foi uma vez eu ouvi. Acho que faz no festival de teatro, se não me engano ainda. É, não sei como é que tá. Cara, os shows, os grandes shows, os comediantes, não tinham que ir pra São Paulo pra acontecer, teriam que vir pra cá. Que legal. Você entendeu? Teriam que vir... Aqui seria o polo. Sim, sim. Da comédia no país. Perdemos isso, porque o cara tentou. Agora, quem são os principais comediantes do país hoje, que tá mais em alta? Afonso Padilha, que é daqui? O Padilha, Curitibana. Teve que sair. Teve que ir embora. Exatamente. Pra ter sucesso. E não precisava. A Luíse lá. A Bruna Luíse. Eu não sei se ela é do Curitiba, mas é do Paraná, né? Não, Curitibana. Eu acompanho esses caras, eu sigo e tal, mas não sou especialista na área. Não, não, porque eu conheço a galera da Cocô, estudiou com Portugal, com Portugal e São Paulo. Então assim, cara, o que aconteceu? Perdemos de ser, porque o próprio Curitibano não enxergou. Não deu esse devido valor. Agora o que acontece, quando vê o Afonso Padilha, que ele esgota com a bilheteria em 15 horas. Você entendeu? É aquela coisa que eu tenho que ir pra fora pra depois ser valorizado. Exatamente. Você fala, cara, é essa a minha briga aqui. Eu quero quebrar isso. Não precisar sair daqui pra ter reconhecimento. E tem muito espaço, cara. Tem espaço, a cidade tem estrutura, teve show do Iron Maiden, vai ter show do Iron Maiden aqui. Então assim, tem estrutura pra aguentar. Por que as coisas também não... Por que a gente não coloca no mapa aí de ser São Paulo e Curitiba? Aqui também tem esse espaço. Mas eu só descobri isso fazendo isso aqui. Que legal, cara. E faz total sentido. Entendeu? Porque a galera parece que não presta atenção, bicho. E a gente, cara, eu assim, eu não sei, né? Eu vivi a vida inteira aqui em Curitiba. Então assim, eu fui poucas vezes pra fora, mas viagens, poucas, curto, assim, morei fora dois meses, tá? E a gente aqui, a gente vai construindo essa coisa das nossas comunidades, né? Então você tem suas relações ali e você fica naquilo, E daí você vive aqui, lá, encontra e tal. E eu percebo que tem um pouco dessa desvalorização, porque eu mesmo, lembro na faculdade, meu sonho era, porra, vamos morar em São Paulo e começa a reconhecer, porque aí quando você vai pra fora, as pessoas te perguntam. Então, né, que nem, eu já dei aula, por exemplo, lá fora, eu falei Manaus, essa região norte, já fui lá, esse ano vou dar aula em Cuiabá, e as pessoas falam, pô, mas Curitiba tem isso e aquilo, fora o frio, né? Que todo mundo fala do clima. Que nem é tanto assim, vamos, é um exagero. Já foi pior, né? Tem dias agora você consegue, dependendo de onde você consegue ficar bem aqui. Mas em geral, galera, fora o clima, a galera comenta muito dessa organização da cidade, do potencial. Então, eu acho que é uma, a gente tem um desafio aqui, e assim, valorizando as coisas da cidade, que é justamente a gente, né, se reconhecer e também fazer esse trabalho, porque a gente curitibano também, quando um curitibano monta uma coisa nova, nem sempre a gente dá o valor até que isso saia. Exatamente. Como é que a gente puxa isso, né? E quais são os espaços que a gente tem pra isso? Então, eu sei que tem uma iniciativa que é da prefeitura, independente disso, do Vale do Pinhão, né? Não sei se você já conversou com alguém do Vale do Pinhão aqui. Cara, mas é legal que é isso, assim, o Vale do Pinhão tem a ver com essa questão da startup, é um espaço que envolve as universidades, envolve um pouco da curadoria ali da prefeitura, mas eles fazem todo, acho que uma vez por mês, só ali no Paiol, no Teatro Paiol, um evento pra trazer pessoas da cidade pra falar de como eles estão trabalhando em inovação. Isso é lindo, cara. Você tem que participar de um desse lá, cara. Cara, vou participar sim, cara. Vou fazer o contato. Essa briga eu comprei, bicho. Essa briga eu resolvi comprar e o que eu puder fazer tiver meu alcance. Putz, é muito bom saber. Pra fazer que entender que aqui tem, a gente tem, a gente não é, cara, eu sou paulista, aqui é melhor, bicho. Aqui não tem trânsito, aqui você tem estrutura, aqui o transporte funciona, você entendeu? Você tem, dá pra fazer o negócio acontecer. Imagine quanto de turismo não teria se a galera tivesse que vir aqui fazer os grandes shows de comérdios especiais. Sim, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. E regiões que vêm, a galera vem pra cá, né? Tá perdendo porque tá preso numa cultura aí da governança, a sucessão tá preso numa cultura antiga, de achar que ainda tem que ir pra lá pra acontecer. De fato, isso tá acontecendo. Porque o cara vem aqui, ó, vai, 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 tenta, 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 fala, cara, ninguém me tá me dando valor aqui, eu vou pra onde estão, vão me dar valor? Exatamente, exatamente. E assim, isso é triste, cara. É, não, é pior que é. Aí vai ficar o resto da história, São Paulo e Rio como referência pra ter alguma coisa. E aqui vai ser só lindo de morrer e organizado só isso. A galera só vai lembrar do parque, né? Vai lembrar do parque. Ah, bom lugar pra turistar. Exatamente. Passar um fim de semana. Mas tem, tem essa crise de identidade, sabe? Do curitibano, assim. A minha briga é idiota, você que é curitibano, a minha briga é, eu tô falando alguma besteira, se eu tiver falando bobagem, fala aí nos comentários, porque eu percebi, é o que eu percebi da galera aqui. Eu acho que a gente tem isso e assim, por exemplo, você pega aí, a gente fala das empresas unicórnios, né? Tô pegando o celular, gente, porque eu quero ter um negócio aqui que eu quero perguntar pra ele que tá aqui. Quando a gente fala, por exemplo, das empresas tecnologias, as unicórnios aí, né? Que são empresas que valem mais de um bilhão de dólares no mercado. Curitiba tem três, né? Você pega aí o List, e Banks, e a Madeira Madeira também. Enfim, tem outras empresas que estão nesse caminho, nessa trajetória. Cara, esses caras montaram as empresas aqui, né? Eles estão aqui. Tem N questões, ah, mandaram embora, todo mundo tá discutindo essa coisa no momento da startup, tem várias coisas. Mas assim, na prática, eu percebo que esses caras que continuaram aqui e se mantiveram aqui por uma questão de identidade cultural. Porque eles gostam do ambiente e do espaço. Porque muitos deles tem escritório fora do Brasil, mas a unidade principal tá aqui. Então eu vou dar o exemplo da Oliste lá. Oliste, que é um outro exemplo aí da Unicórnio. O Tiago, eles foram pra fora, foram pros Estados Unidos, pro Vale do Silício, lá e tal, mudaram a cabeça do formato do negócio, mas trouxe a unidade a Curitiba, né? Contrata aqui. A galera do Brasil inteiro quer trabalhar, beleza. Quer trabalhar fisicamente, é aqui. Quer trabalhar remoto, porque hoje já tá o conceito híbrido, mais fácil, pode trabalhar em outros lugares. Mas o foco principal é aqui porque eu construo uma identidade com essa minha cidade. Que tenha universidades boas. Que tem galera que produz conteúdo, né? Poxa, tem várias pessoas referentes aí, como você falou, no humor, até na área de criação de produtos, tem um monte de gente. Vamos ali pro meio artístico de televisão que a gente tava falando de Globo. O que a galera queria fazer? O que a Kéfira fez, por exemplo? A Kéfira queria ser, trabalhar na televisão. Aí lá não tem jeito, ou ela vai pra Rio, ou São Paulo, ou não tem pra onde correr. Isso não tem pra onde correr. Mas hoje, quem quer realmente trabalhar na televisão hoje em dia? É. A televisão não paga mais o que pagava. Eu duvido muito que a Kéfira ganhe mais na Globo do que ela ganhou no canal dela que ela produzia aqui. e eu vi uma entrevista e eu vi uma entrevista da Kéfira morando aqui ainda. Ela falou, eu tenho que sair daqui, porque senão eu não vou acontecer. Exatamente. Ela já tava acontecendo, só que a percepção de valor da sociedade na época era pra você ser alguém, você quer ser do meio artista, tem que ir pra Globo, pra televisão, SPT, sei lá, qualquer canal. E pra muita gente ainda é um sonho, né? Tá nesse ambiente. Eu não conheço, eu falo de televisão, eu não conheço gente que hoje tem o desejo de ir pra televisão. Eu conheço gente que tem o desejo de ser TikToker, ser youtuber. Ele não precisa quantos youtubers bombados aqui no Brasil que nem no país estão. É. O que acontece é que ainda essas emissoras, grandes emissoras, seja a Globo, sei lá, enfim, as outras aí, SBT e tal, eles movimentam ainda muito recurso com alguns modelos. Então, você pega lá, eu tava estudando por conta, por interesse, né? Falei, cara, e esse negócio desse Big Brother aí, o que é que tanto mobilize e tal? E aí eu fui ver, os caras conseguiram captar uma grana pra aqueles, né, das marcas que patrocinam. Isso que é mágoa, cara. Cara, gigantesco, eu até aceito, cara, você me ajuda com mágoa, por favor. Obrigado. Mas, cara, assim, você vê que esses caras ainda mobilizam um recurso dessas grandes marcas, quando a gente fala de massa. Mas é muito difícil, por exemplo, quando você olha essa geração que a gente tava conversando, que percebeu que, cara, com o celular, né, um pouco de internet, um celular e um pouco de criatividade, pega esse traço da luva do pedreiro, luva de pedreiro e tal, cara, que é um case aí no sentido de que, tudo bem, cara, talvez o cara seja temporário, né, eu não sei, a gente sabe que hoje o tempo da turma... Viraliza rápido, ganha má grana e some. E some. E eles tentam se reinventar o tempo todo, né. Eu falo que só o Skank continuou vendendo CD por muito tempo. Não, isso é verdade. Como banda ficou, né, e até hoje ainda faz shows e... Mas esses virais da internet, ainda mais o luva, merece todo o crédito, dinheiro, tudo que tem de bom que tem que acontecer. Mas, assim, eu tenho impressão, posso estar enganado, que ele não vai ficar muito tempo no topo. Não, exatamente. Ele tem que aproveitar essa onda pra cacete e depois fazer a vida dele nesse momento. Entendeu? O desafio que tem, por exemplo, na televisão é que eles têm um modelo que os caras fazem uma programação e tem uma... Eles têm um, que eu digo assim, um passivo, uma sustentação de estúdio profissionais que é caríssimo e muito difícil de você levar. Então o cara faz projetos pra mais longo prazo. E, cara, esse negócio do instantâneo é diferente. O cara tá ali, né, qual que é o investimento que o cara fez pra poder... Obrigado, agradeço. Eu já tenho ganhado. Agradeço mesmo. Qual que é o investimento que ele fez pra ele se posicionar? Na verdade, alguém curtiu o que curtiu. Cara, eu vou contar uma história bem besta, mas eu fiz um vídeo. Eu comentei contigo aqui, que a gente tava falando que eu fui candidato a vereador lá nos meus tempos que eu não tinha nada pra fazer na vida. 2009. E eu fiz um vídeo que saiu no Kibiloco. O que que é o cara do Kibiloco? É o Tabet. O Antônio Tabet. Do Porta hoje. É, do Porta. Mas só pra contar a história. Eu fiz um vídeo na época, Dança do Eleitor Quadrado, besta assim, que era aquela... Eu lembro que tava os anões que dançavam, que era daqui de Curitiba ainda. O Cláudio, que é o anão que era da prefeitura. Enfim, tinha aqui cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso fez um sucesso numa época. Eu peguei e fiz uma paródia que eu sou um eleitor quadrado. Churrascão do candidato. É isso? Só brincando com a galera que vendia voto. E cara, isso saiu no Kibiloco e deu 80 mil views. E eu falei, caramba, eu não tinha noção de nada. Fiz assim, filmadora, né? Porque eu tava fazendo comunicação, federal e tal. Cara, eu tava assim, a gente fez um teste. Eu tenho uns amigos que hoje até tem vergonha quando eu conto essa história. Mas a gente fez o vídeo e saiu. E aí você fala assim, pô, cara, olha o potencial. Isso era 2008. O smartphone começou em 2007. Cara, hoje a gente tem uma outra realidade que o custo de você produzir qualquer coisa reduziu bastante. Mas ao mesmo tempo você tem essas coisas do instantâneo. Então, e aí eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Tem muita gente que alcança o sucesso também e o cara perde esse sucesso do dia pra noite e o cara não consegue se recuperar, né? Exatamente. E aí vem a questão mental. O cara fala, porra, não tenho 50 curtidas, hoje eu tô com 49. O que eu fiz de errado? E aí... Ele tem que entender que ele é o hype do mês e daqui a pouco ele vai... E a galera vai esquecer. E ele tem que aproveitar esse momento pra fazer o dinheiro, fazer o pé de meia dele, cara, beleza, agora eu vou seguir. E, cara, é muito difícil lidar com isso, né? Porque eu falo, a gente tem que criar também uma resiliência, a palavra bonita pra dizer, né? Mas você tem uma capacidade de você conseguir entender que um dia você vai estar lá em cima, outro dia você vai estar lá embaixo. Exatamente. E como é que eu, né, sobrevivo nesse processo do digital? Por isso que eu tenho discutido muito, né, nas aulas com o povo, assim, essa questão de cara... Esse papo que eu comecei a puxar com você, eu nem justifiquei, é porque você é um cara pedido em inovação. E aí por isso que eu entrei nessa trend aqui do nosso papo. Eu vou fazer isso pra gente já falar bastante de inovação, que é um papo que eu gosto muito, por isso que a gente já desenvolveu bem essas coisas, essas quebras de mudança, esses ciclos, né? A galera que trabalha com inovação se perde nos assuntos. Não, é normal. Porque eu vou e volto. Não, mas é que é normal, vai e volta, a gente não segue um roteirinho. Te falei... Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Cara, eu lembro da... Lembra da Suzana... Suzana não, Joana Prado. Joana Prado, sim. A feiticeira? A feiticeira. A feiticeira. Nossa, lembro. Ela estourou? Sim. Logo que ela tava bombadíssima, ela já tinha feito a segunda Playboy, eu vi uma entrevista dela, se eu não me engano, na Marília Gabriela, se eu não me engano. Tá. Vai me falhar a memória. Mas eu lembro que exatamente o que ela falou eu achei foda demais. É. Ela virou e falou assim, eu sei, eu tenho total ciência. Porque todo mundo achava que ela era uma... só gostosona. Ah, deve ter. Gênia. Ela virou e falou assim, eu tenho total noção que isso que eu tô vivendo agora vai passar e rápido. Eu tô aproveitando, tô fazendo o meu pé de meia, eu não vou me iludir, eu não vou ficar famosa, isso aqui é o meu momento. E eu tô aproveitando ele. Tô fazendo capital, tô juntando dinheiro, tô... Porque isso vai acabar e eu vou ter a vida normal. Eu vou casar, antes do Vitor Belfort, tudo. Eu vou casar, ter filho e ter uma vida normal. Isso aqui vai passar e vai passar rápido. Uma consciência, né? Uma consciência. Ela não tava deslumbrada aquela duas vezes, em seis meses, capa da Playboy, que ela era considerada a mulher mais gata, boazuda do país. Ela tinha ciência que ela ia aproveitar aquele momento pra fazer o pé de meia. E que depois ninguém ia lembrar dela. Perfeito. Cara, você me lembrou a história de um negócio que é parecido, mas é diferente, né? Que é do Latino. Cara, o Latino, eu vi uma entrevista dele, inclusive no Pânico lá, né? E eu escutava muito Pânico no Walkman, cara. Sim, na verdade. Eu pegava o ônibus voltando do colégio e escutava os caras, né? Mas assim, é engraçado que ele falou uma história, o cara falou assim, porra, Latino, essa música de bundinha no meu AP, não sei o quê. E a gente sabe que, cara, hoje se você pegar os top 50 sucessos, né? No Brasil. E aí, eu respeito o gosto musical, acho que cada um tem o seu e não sou aqui pra julgar. Mas, cara, ele falou, o cara falou, porra, Latino, você é um cara que tem uma, né, pela tua história, você conhece de música, entende de música. Ele falou, cara, você acha que eu escuto as minhas músicas no meu carro? Eu tenho consciência de que o meu trabalho aqui é, assim, o popular e o que vende, e pra mim isso aqui é um trabalho, um negócio, eu tenho que, de fato, executar algumas coisas. Né? Aí, se ele, né, o quanto ele tá alinhado com aquilo que ele acredita ou não, isso é problema do latino. Mas ele falou assim, e eu tenho noção que o que eu gosto de escutar, eu gosto de escutar um jazz, eu gosto de escutar outro tipo de música, é o que eu curto, né? Mas no meu trabalho, eu sei que é isso que vai pagar as contas e é onde eu quero chegar. Então, eu acho que a pessoa que também tem noção, muita gente critica, ah, pô, o cara é um vendido, né? Tem muitas bandas que começam... Um vendido, né? Vamos adaptar, dropshipping. Eu tenho, vou supor que eu tenho dropshipping, eu tenho, por exemplo, dropshipping de produtos de cosméticos de beleza pra mulher. eu não necessariamente uso. Cara, perfeito. Mas é o que vende. Se você fizer uma busca na água, o que produto que mais vende? Cosmético feminino. Perfeito, perfeito. Pronto. Eu tô surfando uma trend aí, eu tô fazendo, é o negócio. E acho que essa compreensão, que daí vem o lado, né? Que é uma coisa interessante, que todo mundo fala aí, tem vários, e eu acho que isso cresceu muito no Brasil nos últimos 5 anos aí, é a questão de você ter liberdade financeira pra daí você fazer as coisas que você quer com a tapa de grana. Exatamente. Eu acho que a geração que tá vindo aqui, eu não sei disso, tá, cara? Eu tô aqui... A geração, a gente não vai ter tanto trabalhos específicos, assim, uma profissão, mas a gente vai ter um tempo limitado pra ganhar dinheiro com aquilo que dá dinheiro, que é o que tá no contexto, e vai ter o tempo que eu vou me dedicar justamente às coisas que eu curto fazer, e eu vou queimar dinheiro se for o caso pra fazer isso, mas porque eu gosto. Exatamente. A gente, cara, eu não sei você, mas eu ainda tenho esse problema, porque assim, se eu não tô trabalhando das 8, eu levanto 6 horas da manhã, das 8 às 7, não produzi, né? Não trabalhei direito hoje. A gente tem quase que um processo interno, e aqui fica a dica, tá, gente, pra quem quiser ler, eu sou pirando aqui em filosofia, mas tem o Han, eu não sei o sobrenome, depois dá pra vocês colocarem lá na legenda alguma coisa, mas é um filósofo coreano que tá na Alemanha, na verdade é professor da Universidade de Berlim, e ele fala da era do desempenho, sociedade do desempenho, sociedade do cansaço. E, cara, ele fala justamente disso. Antigamente a gente tinha disciplina, faz isso, acorda tal, e a gente foi criado nesse modelo. A geração nova não foi criada nesse sentido, mas foi criada com a era do desempenho. Eu preciso estar aprendendo, quando eu não tô trabalhando, eu não tenho que estudar pra trabalhar melhor. Exatamente. Quando eu não tô, então se eu tô dormindo, eu tô perdendo tempo, né? Acordo às 4 da manhã pra você ser o cara, né? Hiper adianto. Então, assim, essa construção desse modelo de sociedade de desempenho tá gerando uma coisa que o nosso cérebro não tem tempo pra descansar. E isso gera depressão, tem gerado vários problemas relacionados ao burnout, né? O burnout, como vocês querem chamar, né? Síndrome de burnout, que é estresse. E aí quando a gente olha pro lado da tecnologia, a tecnologia, ela potencializou isso porque ela tá always, né? Sempre disponível. Sempre disponível. Então, eu não sei vocês, mas eu sou viciado em Sudoku, cara. Antes de dormir, eu jogo Sudoku. É coisa a mais, se alguém quiser, depois não conhece o jogo, né? Eu escrevi na idade que tá aqui assistindo, não conhece não. Eu conheço. Tá. Se alguém quiser ver, tem joguinho. Tem até o celular. Não tem o joguinho da cobrinha, né? Mas o Sudoku é mais antigo, eu gosto. Também não vai ler. Galera das antigas, não vai ler o jogo da cobrinha, bicho. No primeiro celular você sabe que eu fiz a minha monografia na Federal sobre Mobile March em 2006, cara. E aí não tinha. Foi o primeiro evento sobre discussão de marketing pra celular no Brasil. E eu como estudante pedi pra ir no evento e eu fui lá. E tava sentado com o cara da Brasil Telecom antiga pra conversar e os caras falaram o que você tá fazendo aqui? Não piada de 19 anos. Pô, não, eu tô fazendo uma monografia sobre Mobile March. Ele falou, cara, a gente não sabe pra onde vai, mas a gente sabe que isso aqui que a gente tá vivendo hoje não vai ser nada parecido. E não foi. Na época tava o jogo da cobrinha, você tinha aquele celular verdinho, cara, terrível. E já se discutia SMS, né? O marketing era isso. Então, assim, essa mudança toda eu fui pirando nesse negócio pra dizer o seguinte. Os ringtones fazendo publicidade. Ringtones, cara, muito bom. A tecnologia se desenvolveu muito e assim, a gente tem uma capacidade como ser humano de criar outras coisas. Só que a gente vai ter que entender limite, cara. Porque conectado o tempo todo, a gente não tem uma construção orgânica, assim, o nosso organismo pra estar o tempo todo conectado. E eu acho que o maior desafio hoje, tanto das empresas, que é assim, como é que eu respondo 24 horas por dia, se o meu produto é usado às vezes de manhã, de tarde e de noite, eu nem sei. E eu preciso estar lá de alguma forma disponível. Parte eu uso tecnologia pra resolver isso. Parte eu preciso melhorar a experiência do meu cliente. Então, esse é um desafio. E o segundo, a gente como indivíduo é saber os nossos limites. Porque, cara, não vejo, assim, felicidade e alegria também nessa era só do quanto mais curtirem, né? Porque tem a coisa das métricas de vaidade, né? E que isso mata, né? Isso mata. Então, assim, gera negócio, gera oportunidade. Mas eu, quando você fala em inovação e futuro, eu acredito muito nisso. Que é você ter uma sabedoria tecnológica. Eu não preciso saber como funciona o celular por dentro. Mas eu sei o potencial dessa ferramenta. Eu não sei como esse microfone capta a minha voz. Mas eu sei que eu posso usar ele pra falar, né? E como é que eu faço esse uso desses instrumentos. E o digital é a mesma coisa, sabe? Então, o nosso desafio, eu acho que como sociedade, é formar a geração futura com capacidade de navegar nisso sem tantos transtornos mentais como a gente está tendo agora. Que são um pouco do reflexo desse conectado o tempo todo, sabe? Aí, assim, até pra gente ir pra... Qual tempo tem? O palco tá bem bom aqui, cara. Eu enjei aqui, mano. 53. Tá ótimo. Mas vai estourar um pouquinho porque eu tenho que fazer umas perguntas pra você. Eu tô bem curioso. Tá. Como você hoje, dentro... Que, assim, a Go Next é... Você falou, é um tema difícil, né? Como é que você consegue, sendo o Head Marketing de produto lá, consegue pegar toda essa tua base de inovação, todo esse teu currículo de inovação e trazer isso pra dentro da Go Next e fazer isso funcionar com o marketing, com tudo isso que a gente discutiu aqui, com todos esses desafios? Boa pergunta. Primeiro que, né? Obrigado. Gênio. Curtam essa pergunta. Curtam essa pergunta. Coloquem na descrição do vídeo. Acabei de estragar me gabando da pergunta. Não, mas foi muito boa. E, assim, eu vou dizer que é muito difícil. Várias vezes eu me pergunto isso, tá? Eu não tenho a resposta pronta. O que eu posso dizer é o seguinte. Conforme as coisas vão aparecendo, e quando a gente fala hoje em mobilizar, qual que é o meu papel um pouco também quando a gente fala em marketing e comunicação? É o papel de todo mundo hoje, né? Atrair leads, né? A gente fala em trazer leads, né? Pra quem não sabe, pô, oportunidades de negócio. É automatizar, criar máquina de vendas. Enfim, isso é todo um desafio. Mas eu tenho um papel muito importante, eu acho que um time que a gente tem, e não sou eu sozinho, né? É desmistificar o conceito. Traduzir um pouco isso. Então, o primeiro passo, eu preciso, pra eu me conectar com as pessoas, eu preciso entender qual é a dor. Qual é a dor de um cara que tem uma empresa familiar? Um cara do agro? Ou um cara de uma loja aqui na esquina? Quais são as dores que ele tem em relação à sua família? Então, pra isso, eu preciso sair da minha cadeira, né? Aqui, de alguma forma, ouvir. Então, o primeiro passo é isso. Como é que eu construo instrumentos pra ouvir? Isso a gente faz como? Fazendo eventos, a gente faz alguma série de discussões, a gente vai visitar, conversa, né? O nosso comercial conversa, traz algumas demandas, a gente coleta depoimentos. Então, esse é um caminho. O segundo passo é como é que eu traduzo isso e explico através de materiais digitais pra criar uma jornada em que, se você tem interesse e se é o teu momento de vida agora, porque a gente não trabalha de maneira assim, cara, vem aqui, você precisa fazer isso. Não. A gente não força esse processo. A gente entende assim, e muitas vezes as pessoas procuram a gente no momento que elas estão com a dor. Aquela coisa, acho que o próprio fundador da empresa, o Eduardo, falou assim uma vez, o cara quando vem aqui ele já tá com a dor de dente. Exatamente. Ele precisa resolver. É médico, é médico. Precisa resolver. O cara não tá, ele não quer mais, ele não tá assim, vou planejar, como vai ser daqui a 10 anos. Ele fala assim, cara, meu filho não quer assumir o negócio, eu quero me aposentar daqui dois anos, um ano, vou pescar, não quero saber mais desse negócio e vocês precisam me ajudar a construir. Então, a gente precisa que também tá disponível e tem uma presença digital, aí conectando isso com o digital, pra que se você quiser buscar a gente, você ache. Então, aí vem uma série de trabalhos que a gente faz, e você também conhece bem o que você precisa fazer. É basicamente o meu negócio, como produtora de vídeo, eu falo muito, as pessoas falam, pô, tem mês que tá bom, não sei o que, porque você é um prospecto, porque é que nem é Uber. Eu não posso parar no meio da Rucungar e falar, você quer ir pra algum lugar? Exatamente. Não dá, a pessoa tem alguma dor pra me procurar. Exato. Ou a empresa precisa capitalizar, fazer um vídeo institucional, ou o cara precisa gravar um curso pra vender ele. Perfeito. É isso, não tem mais ou menos o parecido. Eu tenho que mostrar, aqui, me acha. Exato. Quando você precisar, tu aqui. E a gente vai construindo nisso, eu acho que tem a questão de experimentar todo dia, e eu acho que a gestão é diária, de quais são os melhores modelos, conteúdos, contexto. Então, a gente tem feito muito essa conexão com a vida real. Vou dar o exemplo do filme, não sei quem assistiu, o filme da Gucci. Saiu um filme da Gucci que tá disponível lá na, eu fazendo propaganda para as plataformas, mas sai o filme da Gucci que tá na Amazon lá, na plataforma. É recente o filme. Acho que foi ano passado, ou esse ano. E conta a história da marca Gucci, que é uma marca de luxo e tal. Pô, é super interessante a história dos caras. Briga de família, aquela coisa assim. Cara, ali você vê, o cara foi assassinado, tem uma história, eu tô contando tudo aqui, mas tem uma história. E aí, quando você conecta o termo governança e sucessão, que são ferramentas, elas são ferramentas, com a dor, e começa a traduzir isso, aí eu desperto em você a compreensão que, de fato, eu posso te ajudar. Então, acho que o grande desafio hoje, quando você fala assim, pô, com toda essa parte de inovação, cara, eu tenho uma dificuldade que é a linguagem. E nem sempre o... O teu público já... O teu público não tá no TikTok, tecnicamente, né? Sócio, dono de empresa, herdeiro, assessor, os caras não tão lá todo dia nas redes sociais. As redes sociais é o quê? Aí eu ganho autoridade, sustentação, espaço tá aqui com vocês conversando, então eu vou construindo um modelo que sustenta o meu negócio. Mas ainda pra gente é importante o tal do nome lindo, o outbound lá, mas é correr atrás do cliente, a gente também faz isso também. Então, e aí a gente faz isso de que formas? Aí eu tenho espaços e momentos pra lidar com esse público, que é um público sim, aí normalmente, né, AA e tal, e a gente tenta criar experiências pra isso. É, não, tá perfeito ali, né, que eu acredito que tenha que produzir muita informação, gerar muito conteúdo de informação, que é o que a gente tá fazendo aqui, naturalmente, pra que as pessoas fiquem sabendo. Por exemplo, eu não saberia, eu não sabia que isso existia até descobrir vocês, eu não sabia que é o meu momento aqui. Fui, puta, cara, eu tava realmente perdido nisso, entendeu? E acontece muito, tá, porque até a própria organização e empresa, nesse setor, as empresas não têm essa, até então, isso eu digo uns dois anos pra cá, um ano e meio pra cá, não tinha essa preocupação de ter uma presença digital, porque o boca a boca funciona. Sim. Você passou por um processo de sucessão e tal, foi bom pra você? Foi, legal. Então eu vou, putz, cara, tem um amigo que tava lá no churrasco e esse cara tá passando um perrengue lá com a família e tal. Cara, conversa com esses caras aqui, sabe essa coisa meio aqui? Sim, do boca a boca. Mas tem que pegar, pô, tô com 40 anos, eu nunca tinha, nunca ouvi falar que tinha uma empresa que ajudaria nisso, por exemplo. É verdade, é verdade. E eu sinto essa dor, eu tenho essa dor hoje. E cara, e é assim, a gente tem entendido isso e tá começando a trabalhar isso, inclusive agora no modelo que é mais interessante, a gente começou a montar unidades no modelo de franquia, a gente tem unidades, uma recentemente agora no Piauí. Tem unidade em Londrina, em Maringá, em Criciúma. Tem várias unidades. Na verdade, são pessoas que trabalham na área de governança com a metodologia da Gonex agora, ajudando empresas nessas regiões, porque a gente percebeu o seguinte também, existe uma cultura e uma construção de relacionamento local e depende muito da confiança. Exatamente. Se você não confiar em mim, você jamais vai querer discutir esse tipo de tema. Sim, Paulo, você trabalhou uma vida para construir empresas, se vocês não... Vai abrir com qualquer carro. Porque o cara fala não deixa aqui que eu resolvo os seus problemas. Exato. Aí você fala, cara, não vou pegar a minha vida e jogar na mão desse cara aqui e falar o que ele vai decidir para a minha empresa. Eu estou aqui há 40 anos, eu quero chegar hoje. Perfeito. E quer falar para mim o que faz e deixa de fazer. E nem todo mundo está aberto para isso. Não, eu acredito que muitos não estão abertos para isso. Vários casos de começar um projeto desse, provou, está pagando, tem custo, faz 12 meses, chega na metade do cara e fala assim, cara, não quero mais. Porque eu acho que agora não é o momento. E acontece, e depois volta lá. Sim. Então, entender que isso é... Dá um cagaço, vou perder tudo que vou deixar na mão do meu filho. Isso, não é o momento, desistir. Vou deixar na mão de um sócio ou tudo mais. É exatamente o meu momento. Qual é o meu momento hoje? A produtora, ok, tenho uma marca, seis anos aqui em Curitiba, mas qual é o meu objetivo hoje? Estou dentro da produtora, mas o meu objetivo é fazer o Curitiba Podcast ao vivo diário. A gente estava conversando... Você precisa ter tempo para fazer isso aqui, dedicar. Eu preciso que isso aqui esteja funcionando, tudo esteja funcionando bem. Esse é um processo, sessão. Perfeito, perfeito. Para que eu consiga fazer isso aqui tranquilo. E é mesmo, às vezes, você identifica, às vezes, na tua equipe, pessoas que possam assumir esse espaço. Exatamente. E é o que eu preciso, eu preciso me desligar desse processo operacional. Mas você concorda se você não parar para pensar nisso e não, de alguma forma, definir algumas coisas? Mas é difícil, por isso que eu entendo o negócio de vocês, porque é difícil, dá um... Cara, você fica num 8,80. Tá, mas se eu jogar e se cair... Pô, isso aqui paga minhas contas, isso aqui não dá rios de dinheiro, isso aqui paga minhas contas. Um mês que eu faço essa aposta, ah, vou, sei lá, vou começar a soltar e vou focar. Lembra que eu te contei antes da gente entrar no ar que eu fiz alguns um tempo e eu tive que largar? Sim, sim, exatamente. Porque a empresa estava desmoronando, a produtora e o meu ganha-pão oficial. Claro, claro. E aí eu falo, não, volto para cá, volto a fazer gravado, deixa a coisa se equilibrar. Perfeito. Então eu estou construindo esse processo já para que a produtora siga, o Duda está aqui, é o meu sucessor aqui, a Lola foi o meu braço direito o tempo inteiro e vai ser agora também do Duda. Legal, sensacional. Você já tem um caminho mais fácil que você tem. Mas eu sofri, pensa que isso eu resolvi em dois minutos. Não, foi isso que eu falo. Eu sofri muito, cara. É um processo. É isso que o trabalho de vocês é muito importante, porque, cara, eu sou pequenininho, imagina uma galera que tem aí duas, três empresas que estão numa parada de, pô, eu quero ir pescar, estou de boa, cara. Você tem disputa de poder, disputa de momentos, você tem familiares que se sentem mais preparados, outros que não estão preparados, mas acham que estão. E aí você tem toda essa construção. Então por isso que é desafiador, não existe regra pronta, é isso que eu estou falando, é um terno, é um terno sob medida. Acho que o melhor exemplo é feito à mão. É personalizado. Exatamente. Por isso que é um trabalho tão difícil. e a gente também não tem essa ideia de que a gente não, eu não acredito pelo menos, e aqui não posso falar em nome dos fundadores, porque eu sou par da equipe, estou aprendendo também. Cadê? Tem que vir aqui bater um papo comigo também. Nós vamos trazer, nós vamos trazer. E assim, eu acho que o mais interessante é que a gente vê que não dá para crescer de qualquer jeito, eu não posso escalar esse negócio, porque ele não é assim. O foco dele, eu preciso de tempo, energia, eu preciso de pessoas com capacidade, que tenham visão para te ajudar nesse processo. Então isso não é o cara que do marketing vai fazer sozinho, não é só um consultor. Eu tenho uma equipe que trabalha a parte psicológica, a parte instrumento, que dá suporte à operação disso. Você vai ter uma etapa que você vai aprendendo a fazer isso, daqui a pouco você fala, cara, agora me solta a minha mão, já aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, né? E agora eu topo. Um pouco disso. Mas é uma construção, tá? E é muito individual esse processo. O Gonex está quanto tempo no mercado? A Gonex tem uns 8, 9 anos já, vai estar indo para 10. Legal. A empresa em si, o trabalho de governança, o Eduardo Valera já faz há mais de 20 anos. Ah, entendi. Inclusive... só expandiu. É isso? É, na verdade, assim, o Grupo J. Valério tem um braço que é a Fundação Bom Cabral, que representa a Fundação Bom Cabral, que é uma das escolas aqui na região sul, e tem esse braço de governança também, que é focado nessa questão da consultoria para médias e grandes empresas, principalmente, nessa linha. Mas eu tenho quase, acho que 10 anos, são mais de 180 projetos, né? Nessa linha de consultoria no Brasil e fora. Cara, legal. Pessoal, está aí na descrição todos os contatos, o Instagram dele, o Instagram da Gonex, o site da Gonex, se você se identificou e está nessa fase que está precisando dessa consultoria, clica aí, vai bater um papo com ele. Estou fazendo esse merchan porque eu gostei muito. Esse merchan é gratuito, eu não estou ganhando nada. É gratuito porque eu gostei muito da conversa e da proposta da empresa. Engraçado, não está no radar, você fala, nossa, que legal, cara. É verdade. É tão básico, mas não tem quem faça. Perfeito, perfeito. Não tem quem faça esse papel. E é um tema importante, né, cara? A gente monta negócio e não olha para isso. Pensa no março financeiro, que eu quero e vou me expandir, mas não pensa nisso que é uma parte muito importante da tua empresa. Às vezes você passou 20 anos construindo um negócio e de repente você fala, vai morrer junto comigo, eu quero parar de trabalhar ou vou ser escravo da minha empresa até morrer. Exatamente. E às vezes não é isso, às vezes você precisa do gás novo. Chegou uma ponto, eu estou nesse ponto. Alguém precisa com gás novo. O que eu te falei, Duda, para você quando você chegou aqui? Eu falei, você tem gás. Isso é ótimo. Eu preciso de alguém com gás. Gente nova, com vontade. Cara, e essa consciência e compreensão de que às vezes o teu time, não é que passou, mas o teu time é diferente. É diferente. Como é que eu posso gastar minha energia ou gás que eu tenho para outras coisas? É. Pô, então aí você faz a transição, sabe? Exatamente. Mas isso tudo para acontecer... É um processo doloroso. É um processo muito doloroso. Cara, obrigado para os bate-papos. Cara, foi incrível. Gostei muito mesmo. Obrigado, de verdade. Pô, tem muita história. Tem a questão de ser candidato a vereador. Tem todo esse teu currículo acadêmico. Eu vou dar uma falada aqui porque é um currículo que dá uma impressionada. Nem precisa que a minha mãe tenha vergonha em mim. Eu fico me achando como convidado. Eu pego como se fosse para mim, assim, sabe? Então, deixa eu dar uma lida no teu currículo. Ó, eu vou errar, hein, gente? Eu falo meio errado. Ó, é o Red, todo mundo já entendeu, é coordenador do MBA Liderança e Transformação Digital Industrial 4.0 das faculdades da indústria da FIEP. Meu Deus do céu, é difícil. Aqui é grande, hein? É grande. Esse é quase, né? É nome, sobrenome, é tipo João... Nossa, é gigante. Mas é a Federação das Indústrias ali, né? Tipo, o poder de montar o MBA... Sensacional, porque a gente falou um pouquinho aqui no caminho. Professor de Criatividade, Inovação e Transformação Digital na FAI, onde o meu filho... Ah, que legal. Eu vou dar uma pausa ali também. PUC Paraná, ISE, FGV, né? É o ISA e FGV, né? Atua com o gerente de inovação de novos negócios no CITS, consultor em gestão de inovação no Senai. Isso, foram 8 anos. Em projetos como Renault Brasil, Volvo, Boticário, LG, Samsung, Furucal... Furucal. Furucal, você não conhece, desculpa. É, é uma indústria... Mondelez, entre outras empresas. Então, tem um currículo bacana, hein, rapaz? Cara, é mais assim, eu vou dizer pra você, é sorte, é sorte mesmo, de fazer parte, uns lugares que a pessoa fala assim, cara, tem um negocinho aqui, você não quer fazer, e aí você fala assim, vamos fazer. Então, eu acho que isso é aprendizado, sabe? Mais do que currículo e pra mim, a gente vai aprendendo todo dia, né? Eu tô na Go Next agora, nesse tempo, e cara, é um mundo completamente diferente. É desafios, né, cara? Isso vai animando, cara. E é muito legal que você tem, você sempre vê que você tem muito pra aprender ainda, sabe? Nesse processo. E você muda a tua chave, mas toda aquela bagagem que você foi desenvolvendo, as experiências, vão te ajudando ou arriscar um pouco mais, né? Pra trazer inovação, pra trazer essas coisas. Então, mas tá sendo bem interessante e de verdade, eu agradeço também a oportunidade de você... Eu dou o meu papo, cara. Pô, foi ótimo aprender aqui e conversar. Cara, é a minha briga. Eu quero trazer um monte de empresa aqui... Cara, e conta comigo, tá? A gente conhece um monte de gente. É comediante, é cultura, eu quero trazer tudo que é daqui. Não, obrigado pelo teu trabalho. Tem gente fora? Vem. Tá começando a vir gente fora? Vem. Vem também. Legal, porque eu tô começando a ter uma audiência fora daqui. Ótimo. Natural. Ok, que bom. Sim, sim, sim. Mas é Curitiba Podcast. É pra galera daqui. A minha briga é aqui. Obrigado. Como Curitibano, eu te agradeço. Não sei se todos os curitibanos podem falar e vão agradecer nos comentários, mas, cara, é importante. E assim, tem muita gente boa aqui, tá? Muita gente boa. Muita gente boa pra falar. Sempre 40 episódios aí que eu garanto pra você que tem muita gente boa. Tem muita gente boa pra falar em todas as áreas, né? E o que é mais interessante é essa conexão que você faz, né? Entre essas diferentes pessoas que estão aqui em diferentes áreas. O que rola aqui? Porra, cara. Então, isso é muito bom. Eu conheço todos os outros podcasts relevantes aqui de Curitiba. Somos todos amigos. Que massa, massa. A gente faz collab e tudo mais. E eu falei, gente, a gente tem que reforçar. A gente tem que reforçar a cena. Essa é a briga. E aí eu tô fazendo... Então, a gente tá meio que virando assim um pool pra ganhar essa cena e fazer essa força. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Eu não tenho. Quando eu penso, ah, eu não tenho concorrente. Eu sou... A gente é tudo brother e a gente tá... Eu indico o convidado pra eles e é tudo essa troca pra ganhar essa força aqui. Eu não quero brigar sozinho. Eu não quero crédito. Eu quero que mude. Espaço não tem, né? Como você falou. Espaço não tem? Tem pra todo mundo. É. É isso aí. Gente, brigadão que a gente já estourou o tempo bem aqui. E até o próximo. Valeu! Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.